Bom dia, bom dia gente! Passando aqui para mostrar para vocês como é que amanheceram aí nossas mudinhas. Então eu fiz ontem a poda de folhas dessas mudinhas de arábico. Teve algumas perguntas aí, né? Tem uma pessoa que perguntou o que é arábico. Então gente, a rosa do deserto ela tem várias espécies, né? E uma delas é o arábico. Então o arábico é uma espécie de rosa do deserto. Mas o que eu quero falar hoje aqui nesse vídeo é sobre a questão aí das mudanças de clima, né? Está uma loucura aí no Brasil todo. Tem mudado bastante o clima. Tem algumas regiões que agora não era para estar com tanta chuva e está chovendo, né? E além de muitos outros problemas que as pessoas estão tendo, as pessoas estão tendo também aí o problema com as rosas do deserto, né gente? Então o que fazer com essa mudança brusca aí que teve de temperatura, de questão de chuva? O que você pode estar fazendo para diminuir as perdas aí no seu cultivo? Porque a perda sempre vai ter, gente. Não tem para onde a gente correr. Passei 15 dias fora. Eu tenho aqui bastante plantas, né? Eu não sei mais dizer para vocês quanto que tem aqui de planta. Tudo por aqui tem planta. Ali atrás tem planta. Ali, olha, lá no fundo. Lá na frente tem mais um, dois, três. Tem uns cinco, umas cinco bancadas a mais lá na frente. Então tem bastante planta, né? E quando eu cheguei, né? Eu achei até que as plantas estavam bem. Mas eu já achei cinco plantas com apodrecimento. E isso é normal, né gente? Para um plantel que tem tanta planta assim, cinco plantas é praticamente nada, né? É uma porcentagem muito, muito pequena. Então, o que é que eu tenho feito aqui? Além de ter um substrato drenante, né? Que fala muito sobre isso, né? Fala-se muito sobre substrato drenante. Mas ter um substrato drenante não é tudo. É só uma parte aí do que você pode fazer. Porque o apodrecimento, nem sempre ele vai começar aqui, olha, pela raiz, pelo substrato. Então, essa época aí de chuva, acontece muito apodrecimento pela parte de cima da planta, né? Pela parte da guia dos galhos, aquele fungo que dá nas ponteiras. Aí tem o fungo das folhas, tem a questão da proliferação aí de insetos, que é bem grande nessa época, né? Parece muito aí, é... parece muito aquele percevejo, é ácaro, é tudo quanto, né? Tudo quanto vai aparecendo aí. Então, a gente tem que manter, gente, uma frequência de aplicação de inseticida e fungicida. Eu vejo muita gente falando, ah, eu estou usando tal produto para fungos. E a gente vai olhar o produto não é fungicida. O produto é inseticida. Então, a gente tem que saber separar isso. Vai ter alguns produtos que você vai usar, que ele vai servir para fungos e pode servir para alguns insetos. Mas a maioria, quando ela vem com a especificação fungicida, ela é destinada para fungos. A inseticida, ela é destinada para insetos. Então, não adianta você querer usar um produto só para resolver tudo, que não vai dar certo, tá, gente? Então, é a mesma coisa que você querer tomar aí um remédio. Se você está com uma dor de cabeça, você toma aquele remédio. Está com dor de estômago, toma aquele remédio. E um problema é diferente do outro, né? Então, você vai estar só fazendo ali um paliativo. Não vai estar resolvendo o problema. Então, o que é que eu digo para vocês? Vocês fazerem um controle aí regular com inseticida e com fungicida. Dependendo, né, do inseticida ou do fungicida que vocês vão usar, alguns você precisa aí estar aplicando toda semana. Outros, aí já são a cada 15 dias. Outro é sistêmico. O sistêmico dura aí uns 20 dias, né? Ou, às vezes, até um pouquinho mais. Então, você tem que ver a especificação do fabricante, tá? Para você estar usando. Não tem dificuldade, gente, nenhuma para você estar encontrando fungicida no mercado. Nem inseticida que seja próprio para a planta. Em qualquer supermercado, né? Qualquer casa agropecuária, qualquer garden, você vai estar encontrando esses produtos. Não são produtos caros. São produtos que ficam aí de 10 reais, 15 reais, 20 reais. Tem uns que são um pouco mais caros, mas você encontra muito produto ainda bem em conta para você estar usando aí na sua planta. E você pode também, né, de repente estar usando aí um fungicida natural. O fungicida pode ser aí água oxigenada diluída, pode ser água sanitária diluída. Então, você tem aí essas opções. Já o inseticida, eu prefiro usar um inseticida mesmo que seja destinado mesmo para a planta. Aí você pode procurar aí da marca Forte, da Vitaplan, você pode procurar da, deixa eu ver qual é a outra, da marca Jimmy, que você vai estar achando um tanto aí de produtos. E tudo nessa base de preço, gente, 10, 15 reais. Então, às vezes, você pega aí, faz uma mistura. Às vezes, essa mistura não vai dar tanto efeito. Ou a mistura pode trazer um outro dano aí para a sua planta, né? Pode ser uma mistura que vem estragar o seu substrato. Aí depois você não sabe por que está dando problema. Aí você faz uma mistura, aplica aqui. Tá, deu certo para... Deu certo, né, matou o bichinho que estava lá. Mas, às vezes, é um produto que vai deixar o seu... O pH do seu substrato ruim. Então, é muito bom que você compre algo que seja específico, tá? Compre um inseticida que seja específico para ser usado em planta, porque ele não vai dar problema. Usa sempre a medida recomendada pelo fabricante, para você não errar na medida, tá? E quando for passar, gente, não pode ter pena, tá? De produto. Tem que passar bastante, porque esses bichinhos, eles ficam escondidos. Eles ficam pelos meios do vaso. Às vezes, a pessoa passa só uma pulverizada, assim, rapidinho por aqui. Que, principalmente, se for ácaro. Se for ácaro, você vai ter que mesmo banhar a planta toda. Porque o ácaro, ele fica em todo lugar. Fungos, a mesma coisa. O fungo, ele fica em todo canto. Então, você tem que fazer uma aplicação bem legal. Então, não tem outra... Não tem nada mágico para você estar fazendo. Dá trabalho, dá trabalho, dá trabalho, gente. Mas, é o que dá para fazer, para você estar aí diminuindo as perdas agora, com essa temporada de chuva. É aplicar inseticida e aplicar fungicida. Você aplica um, deixa passar aí uns três dias, você aplica o outro. E faz aí uma aplicação por semana. Eu costumo fazer aqui uma por semana. Às vezes, até duas. Depende muito, né, do que eu esteja tratando. Se eu estiver tratando, se for preventivo, uma por semana. Se for tratamento mesmo, eu passo mais de uma vez por semana. Passo duas, três vezes na semana. E o fungicida, que eu uso, eu sempre uso mesmo a água oxigenada, né? Que ela é fungicida, ela é bactericida. E ela também acaba matando o ácaro. Mas, ela não vai servir para todo quanto é tipo de bicho, tá, gente? Dá certo com o ácaro, mas com outros insetos, pode não dar tão certo assim. Então, eu acabo sempre usando aí o inseticida mesmo próprio para plantas, tá bom? Então, é isso. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.